Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a libertação de Julian Assange, fundador do Wikileaks. Mas o que foi exatamente o Wikileaks e qual foi o impacto dessa plataforma no Departamento de Defesa dos Estados Unidos? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Nesta terça, 25 de junho, o mundo foi surpreendido por uma notícia inesperada. Julian Assange, o fundador do Wikileaks, foi libertado da prisão britânica onde esteve detido pelos últimos 5 anos. Com fontes australianas informando que ele embarcou em um avião e já deixou o território britânico. Após se barricar por anos no consulado do Equador, em Londres, fugindo das tentativas de extradição para os Estados Unidos e de uma acusação de agressão sexual na Suécia. Acusação essa que foi abandonada pelos procuradores suecos em 2019. Assange foi preso por autoridades britânicas em abril daquele mesmo ano, após ter sido expulso pelos equatorianos da sua embaixada. Ingressando então em uma penitenciária de segurança máxima no Reino Unido, onde permaneceu até este mês de junho de 2024, quando foi libertado após assinar um acordo com a Justiça dos Estados Unidos, reconhecendo que conspirou para obter e divulgar documentos secretos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Mas o que foi exatamente o Wikileaks e qual foi o seu impacto no Pentágono? O Wikileaks foi fundado em 2006 pelo australiano Julian Assange, com uma missão conceitualmente muito nobre, defender a liberdade de imprensa e divulgar para o resto do mundo crimes e violações contra os direitos humanos cometidos pelos Estados Unidos e outros países ocidentais aliados. O domínio Wikileaks.org foi registrado em outubro de 2006, com os primeiros documentos secretos começando a ser divulgados em dezembro daquele mesmo ano. Através dessa plataforma, Assange recebia, de fontes anônimas, vídeos, áudios e documentos oficiais não editados, com esse material sendo publicado no site de forma quase crua, praticamente sem nenhum tipo de edição, frequentemente revelando nomes de autoridades direta ou indiretamente ligadas a crimes e abusos contra civis em cenários de guerra, mas também expondo nomes de testemunhas, agentes secretos e civis que, de alguma forma, colaboraram em ações contra grupos insurgentes. Graças à garantia da preservação do anonimato das fontes, o site cresceu de forma exponencial nos primeiros meses, levando à divulgação de informações impactantes, como um vídeo revelado em 2010, mostrando um ataque norte-americano em Bagdá em 2007, onde jornalistas da Reuters e vários civis foram mortos durante um ataque aéreo. Foram também divulgados muitos milhares de documentos, relatórios e registros envolvendo a participação dos Estados Unidos e de nações aliadas em diversos conflitos, mas principalmente no Iraque e no Afeganistão. Documentos altamente classificados e sensíveis, como mensagens diplomáticas dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, e e-mails governamentais da Síria e da Turquia, também foram divulgados pela plataforma, causando grandes escândalos. No entanto, apesar de revelar casos de abusos que de outra forma não chegariam ao conhecimento público, o Wikileaks enfrentou críticas por não revisar adequadamente os conteúdos publicados, expondo informações pessoais sensíveis, que, de acordo com diversas fontes, resultaram na prisão, e até mesmo na morte de civis citados pelos documentos vazados. Internamente, no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o vazamento desses documentos foi como uma autêntica bomba atômica, obrigando o Pentágono a encerrar dezenas de operações de vigilância contra governos inimigos e grupos dissidentes e terroristas, e lançando uma grande operação para tentar resgatar ao menos uma parte dos seus agentes e informadores, que estavam secretamente infiltrados nas organizações citadas nos documentos vazados. Outro episódio polêmico foi uma alegada ligação entre Wikileaks e Donald Trump, que levou ao vazamento de e-mails do Comitê Nacional Democrata durante a campanha presidencial de 2016, resultando em diversas acusações de associação da Wikileaks, tanto com Trump, como com o governo russo. A partir de 2010, o site, já mundialmente conhecido, começou a ser ferozmente perseguido e sancionado, principalmente a nível financeiro, com o PayPal suspendendo a conta da organização, seguido pelos cartões de crédito Mastercard e Visa Europe. Entre 2010 e 2011, praticamente todas as grandes instituições financeiras dos Estados Unidos e da Europa bloquearam transferências para Wikileaks, com as sanções alcançando também o domínio e a hospedagem da página, que deixou de estar disponível por pressão internacional. Em 2010, surgiu uma acusação de alegada violência sexual praticada por Assange na Suécia, levando a um mandato de prisão emitido pela Interpol. Com a perseguição judicial aumentando, e com Washington pressionando diversos países para que Assange fosse preso e deportado, para que pudesse ser julgado por crimes de segurança nacional, que poderiam resultar em uma pena de mais de 150 anos, Assange pediu o asilo político na Embaixada do Equador, um pedido que foi aceito pelo governo equatoriano. Enquanto esteve escondido na Embaixada Equatoriana, o Wikileaks continuou divulgando documentos secretos, incluindo o de uma ferramenta da CIA capaz de hackear qualquer celular, computador ou dispositivo ligado à internet, garantindo acesso irrestrito aos documentos, arquivos e inclusive à câmera e ao microfone dos aparelhos. Tudo isso aumentou ainda mais a pressão do governo dos Estados Unidos, visando a sua prisão e extradição, resultando em abril de 2019, na revogação equatoriana do Estatuto de Asilado Político de Assange, levando a sua detenção pela polícia britânica. Em maio daquele ano, um júri nos Estados Unidos, adicionou 17 acusações de espionagem relacionadas com o caso Chelsea Manning, aumentando para 18 o número de acusações federais dos Estados Unidos contra Assange. Entre abril de 2019 e junho de 2024, Assange esteve preso em uma prisão no Reino Unido, mantido em quase total isolamento 23 horas por dia, com apenas uma hora de recriação fora da sua cela de 2 por 3 metros. Enquanto esteve preso, os Estados Unidos continuaram pressionando o governo britânico para sua extradição, um processo que foi se arrastando, culminando nesta terça, 25 de junho, na notícia da sua libertação, após se declarar culpado das acusações de conspirar para a divulgação de documentos secretos. Os detalhes completos do acordo ainda não são conhecidos, mas fontes ligadas ao tema informaram que um juiz federal dos Estados Unidos terá de aprovar a confissão, momento no qual um tribunal o sentenciará a 5 anos de prisão, que serão convertidos em pena cumprida após os 5 anos de prisão cumpridos no Reino Unido. Com Assange já fora do Reino Unido, tudo indica que em breve estará livre e de volta à sua terra natal na Austrália. Mas ainda não foi dado nenhum detalhe sobre o que acontecerá com o Wikileaks e os milhares de documentos, entretanto, já vazados. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do Mundo Militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. É só clicar no link que está aqui na descrição. É só clicar no link que está aqui na descrição. É só clicar no link que está aqui na descrição.